A natureza fazendo a sua parte. Nesse momento estou filmando o ninho de Siriema, uma ave símbolo do bioma Caatinga, aqui no nordeste, no sudoeste da Bahia, Caraíbas precisamente. Esse ninho está aqui sobre uma cerca de quiabento, contendo dois ovos. A mãe estava ainda há pouco fazendo a sua chocagem, e ao me ver aproximar, ela saiu de cima dos ovos. Ela está bem protegida, ela faz em um ambiente longe de predadores, exceto o homem. Eu, para fazer essa filmagem, obtive o apoio aqui de uma escada, porque senão era impossível. Estou mostrando para vocês dois ovos bem grandes, do tamanho de ovos de galinha, brancos, e que possivelmente sairão dois filhos, dois filhotes. Ela cuida dos dois, não descarta nenhum, como acontece com outras aves. E se gavião não os comerem, eles daqui a poucos dias estarão aí já correndo junto com sua mãe. Pois é. Esse já é o terceiro ou quarto ninho que eu encontro. Ela sempre repete no mesmo lugar. Pronto, deixar que a natureza siga o seu curso normalmente, sem que eu interfira muito. E eu vou descer, porque eu estou correndo o perigo de queda. Valeu, um abraço.